Sou o alentejano, sou o alentejano, com muito prazer. Foi onde eu nardi e ele cresci, gastou a viver. Sou o alentejano, sou o alentejano, sou o alentejano. Eu sou o alentejano, sou o alentejano, sou o alentejano. Eu sou o alentejano, sou o alentejano, sou o alentejano. Tanto te desejo, viva Portugal!